Operações com ângulos Então, o nosso assunto de hoje, nós vamos corrigir, na verdade, as questões da aula passada. Então, vamos lá. Primeira questão, quantos minutos há em 5 graus? Bom, nós sabemos o seguinte, cada 1 grau é o mesmo que 60 minutos. Nós vimos isso na outra aula. E 60 minutos é 60 com uma vírgula aqui, um apóstrofe. Então, se nós temos 5 graus, é a mesma coisa que nós multiplicarmos 5 por 60. Vai te passar 6 vezes 5, 30. Então, no caso, 300. Então, resposta, 300 minutos. 300, coloco aqui uma vírgulazinha aqui, ok? Vamos lá, questão número 2. Quantos segundos há em 3 graus? Agora, o que acontece? 1 grau, 60 minutos. E 1 minuto, também tem 60, só que segundos. Aí, coloca duas vírgulas. Poxa, 60 vezes 60 é 3.600. O que significa isso? Que 1 grau, cada 1 grau, é a mesma coisa que 60 vezes 60. Então, passando para segundos, tá? Eu tenho 3.600 segundos. Certo? Ok? Porque 1 grau tem 60 minutos, mas 1 grau, então, vai ter 3.600 segundos. Como ele quer 3 graus, eu vou pegar, cada 1 grau tem 3.600. 3.600 vezes 3, ou 3 vezes 3.600. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 3, 0. 6 vezes 3, 18. Fica o 8 e vai o 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. Então, a resposta tem 10.800 segundos. Aí, coloca duas vírgulas. 10.800 segundos. Então, agora vamos para a questão 3. transforme, utilizando graus, em minutos. Então, o que acontece? Aqui tem 0,5 graus. 0,5. Então, na verdade, eu tenho 34 mais 0,5. Na letra A, né? Letra A. Cada grau tem 60. Então, eu vou ter 0,5. 0,5 vezes 60. Multiplicar por 0,5 é a metade. Ok? Então, não precisa nem fazer a conta. Vai ser 34 graus e 30 minutos. Tá bom? Então, essa foi a letra B. Pô, essa foi a letra A. A letra B. 18 graus e 0,1. Eu vou pegar 0,1 de 60 minutos. Essa conta aqui é fácil. 0,1. 1 vezes 6, 6. É 10%. Então, 10% é a mesma coisa que 6. Então, vai ficar 18 graus e 6 minutos. 18 graus e 6 minutos. Agora, a letra C. A letra C. Eu tenho 123 graus e mais 0,5. Acho que vou botar um pouco para cá. 0,25. Ou seja, eu vou achar 0,25 de 60. Vou fazer a conta aqui. Multiplicar. Pronto. Pronto. 0,5 de 60. 0. 6 vezes 5, 30. Fica o 0. Vai o 3. 6 vezes 2, 12. 1 mais 3, 15. Fica o 5 e vai o 1. 6 vezes 0, 0. Mas tem 1 lá em cima. Como eu tenho duas casas aqui, eu tenho duas casas. Então, a resposta ficou 15 minutos. Ficou 123 graus. Espera aí. 123 graus e 15. 15 minutos. Então, a resposta aqui ficou, na letra C, ficou 123 graus e 15 minutos. E aqui na letra B foi 18 graus e 6 minutos. E aqui na letra A, 34 graus e 36 minutos. Vamos agora para outra questão. Vamos lá. Espera aí. Questão 4. Efetua as operações. Então, vamos lá. 25 graus, 47 minutos, 28 segundos. 32 graus, 34 minutos, 29 segundos. Aí, acontece o seguinte. 9 mais 8, 17. Fica o 7 e vai o 1. Aqui, 1 mais 2, mais 2 dá 5. Ok. Aqui, 7 mais 4 dá 11. Fica o 1 e vai o 1. 4 mais... 1 mais 1, 1 mais 4, 5. 1 mais 3, 8. Acontece um detalhe. Nós sabemos que cada 60... Cada 81 vai ter 60 mais 21. Ok? Para dar 61. E aí, esse 57 aqui repete. E aí, esse aqui 60, a gente vai somar com o de lá. Ou seja, era 25, nós vamos botar 26 e vamos somar com o 32. Somando 26 com o 32, vai dar 8 e 5. Então, fica 58 graus. Aqui, esse 60 passou para cá, era 25, ficou 26. Então, ficou só o 21. E aqui, o 57. Então, a resposta dessa letra A é 58 graus, 21 minutos e 57 segundos. E aí, agora, nós vamos para a letra B. Aqui, 123 graus, 26 minutos, 56 segundos, 12 graus, 51 minutos, 23 segundos. Ora, aqui, somando, o que ficou? Ficou 8... Não, não, 8 não. Perdão, 9. 6 mais 3, 9. 5 mais 2, 7. Aí, acontece o seguinte. Quando eu tenho 69, isso daqui é igual a 60 mais 19. Ok? Aí, cada 60 vale 1. Então, eu vou ficar aqui, ao invés de ficar com 51, eu vou ficar com 52. Esse 60, eu passei para o lado de cá. E aqui, eu fiquei com 19 segundos. Ok? Fiquei com 52. Só que eu tinha que somar o 52 com o 26. Então, eu vou somar. E o 123, eu ainda tenho que somar com o 12. Então, vamos lá. Continua a soma. Aqui ficou 19 segundos. Aqui ficou 8 e ficou 7. Aí, detalhe, a mesma coisa. Quando eu fiquei com 78, eu tenho 60 e mais 18. Ok? Então, o que eu faço com esse 60? Eu passo para o lado de lá. Então, ao invés de ficar 123, eu vou ficar com 124 e vou somar com 12. Ok? Aí, somando, vai ficar assim. Aqui tinha 19. Aqui tinha 18. E aqui, ficou 124 com mais 12. Então, ficou 6, 3, ficou 136. Então, a resposta foi essa daqui. 136 graus. 136 graus. 18 minutos. E 19 segundos. Ok? Então, essa foi a resposta aqui. Vamos lá para a letra B. Não, letra C, no caso. A letra B foi essa. Agora, é uma subtração. Eu tenho 58 graus. Eu tenho 19 minutos e 26 segundos. Vou diminuir de 40 graus. 11 minutos e 5 segundos. Vou diminuir. Ó, 26 tira 5, dá 21. Tranquilo. 19 tira 11, dá 8. Tranquilo. 58 tira 40. Tranquilo. Então, ficou. Resposta. 18 graus. 8 minutos. 21 segundos. Até aí, tranquilo. Vamos agora para a última letra dessa questão, desse vídeo também. Letra C. Vamos subtrair 73 graus. Vamos subtrair 73 graus, 48 minutos, 13 segundos. Vamos subtrair de 47 graus, 15 minutos e 38 segundos. Bom, aconteceu aqui um detalhe. É, eu tenho 13 e o 13 ele é menor do que o 38. Como é que eu faço para subtrair? Como é que eu faço para subtrair? Eu pego um emprestado aqui. Eu tiro 1 grau, fica com 47. E aqui, eu não fico mais com... Eu fico 60 mais 13. Eu fico com 73, porque eu pedi um emprestado. Agora, diminuindo, 73 tira 8, 13 tira 8, dá 5. Pediu um emprestado aqui, era 7. Ficou 6. 6 tira 3, 3. Aí, vou agora para o 47 tira... 7 tira 5, dá 2. 4 tira 1, 3. E aqui, 73 tira 47, 13 tira 7, dá 6. 6 tira 4, dá 2. Então, a resposta ficou 26 graus. 26 graus, 32 minutos e 35 segundos. Então, é isso. Valeu, até a próxima.